É treta, colegas, é treta! E bora de mais um dois em um pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos começar com o quê? Vamos começar com Ludmilla e Léo Dias, que quebraram o pau aí nas redes sociais, gente. Na verdade, dessa vez temos que defender Léo Dias, gente. Eu acho que não adianta ficar, sabe, só macetando uma pessoa. Quando ela tá certa, a gente tem que falar. Quando ela tá errada, a gente tem que falar também. E o Léo Dias, ele simplesmente postou uma matéria sobre a Ludmilla com coisas que ela mesma falou sobre os sertanejos e tal. Gente, a matéria dele não tinha nada de mais, ele só reproduziu falas dela. Nada assim de polêmica, né, como a gente sabe que o Léo Dias faz bastante e tal, mas não tinha nada disso. E Ludmilla deu piti, se irritou com a matéria dele e eu vou jogar pra vocês o que ela falou. Joga! Parei aqui porque eu tô vendo o meu querido jornalista Ovo Mole. Meu querido jornalista Ovo Mole querendo chamar minha atenção de novo, gente! Aí eu vim aqui dar uma atenção pra ele, mas eu só vim dar uma atenção pra ele porque, pelo seguinte, ele tá querendo criar um caso entre eu e os meus colegas de profissão dos sertanejos, entendeu? Porque eu tava no Prêmio Mutil, uma jornalista me fez uma pergunta, perguntou, eu não lembro agora a pergunta exatamente, mas ela perguntou o que eu achava dos sertanejos votarem no atual presidente. E aí eu dei meu parecer, eu falei que eles votavam no atual presidente porque eles vivem em outra realidade. E qual é a mentira? Qual é a parte que eu menti? Eles vivem em outra realidade, assim como eu vivo em outra realidade. O que me comove é um certo tipo de coisa, o que comove eles é outro certo tipo de coisa. E tá tudo bem, eles vão votar no presidente que eles querem e eu vou votar no meu. Ponto final! E foi isso, gente. Mas aí, o meu querido jornalista Ovo Moli, ele tá fazendo uns títulos de matéria muito tendenciosa, entendeu? Aí tá começando um monte de sertanejo a se pronunciar, bababá, como se eu tivesse querendo entrar numa guerra com eles e... Gente, eu quero fazer dinheiro. Quero que a situação do país se resolva. Ovo Moli, beijo. Tá tentado. Não, e agora pra finalizar que o meu almoço chegou, eu quero comer. Vocês vão ficar chocados. Eu fui lá olhar o filho do Léo Dias, né, que ele falou sobre mim, ele me marcou. Eu fui lá dar uma olhadinha no Instagram dele, tá, pra ver as notícias que tá acontecendo. Eu queria muito saber o que aconteceu, qual foi o final daquele cara que atirou na polícia federal, que foi prender ele. Eu queria muito ver, mas... Tu acredita que eu não achei nada lá no negócio do Léo Dias, menina? Eita! Aí, ovo, qual foi? Posta tudo, né? Pelo amor de Deus, o pessoal quer saber das notícias. As notícias que estão acontecendo pelo país. Você não posta direito no seu... Agora, ficar caçando pelo em ovo, você fica. A gente quer a notícia. Cadê o cara que atirou na polícia aí, menino? Cadê a matéria? Posta aí, que a gente quer saber o que aconteceu. Além disso, eu quero pegar aqui pra vocês, gente, um tweet que a Ludmilla fez, que eu acho muito pesado e preocupante, vindo de uma pessoa pública, fazer um negócio desse. Você olha o que ela postou. Pessoal que também vota no Papi Lula, né? Eu não sei o que tem a ver a eleição com a treta dela com o Léo Dias, mas sempre o povo bota eleição no meio. favor, irem me defender nos comentários e nas minhas fotos, na matéria que a maluquinha de Léo Dias fez. KKKKK, porque tem um bando de doido me atacando. Beijo e conto com vocês. O que ela tá pedindo aqui? Pras pessoas irem tacar hate no Léo Dias, né, gente? O que eu acho que pra uma pessoa do tamanho da Ludmilla, pedir pra fazer isso, primeiro chamar ele de maluquinha, eu já acho, né? Enfim, ainda mandar e tacar hate nele, porque tá mandando ele lá na foto dele comentar. Gente, pelo amor de Deus, cara, olha, é muito pesado. Léo Dias se pronunciou, eu vou jogar pra vocês o que ele falou, inclusive ele falou das páginas de fofoca que eu sempre falo pra vocês, que Ludmilla paga pra aparecer. Joga! E aí, gente, deixa eu só falar uma coisa. De uns termos pra cá, eu decidi não responder mais aos ataques de quem viesse. Ignorar. Ignorar solenemente, porque muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho de jornalismo. Mas, hoje, especificamente, eu quero falar sobre a Ludmilla. Ela disse da última vez que não deve nada a mim, mas eu sei, eu só eu sei, das inúmeras vezes que ela me ligou e pediu notas sobre o show estourado, o show lotado. Falei, vamos lá, Ludmilla, vamos. Ah, que eu vou fazer show em todo lugar. Bora, quer aparecer um artista grande? Bora! E tava eu lá ajudando. É, nós rompemos a relação, realmente, tá? É, ela me decepcionou. É, continuando. Ela me decepcionou, porque a Ludmilla é muito Maria vai com as outras. Ela não sabe o que tá acontecendo, mas ela tem que fazer o que todo mundo faz, né? É assim, ela é assim. É, eu gosto muito dela, mas ela tem uma grande dificuldade em ouvir críticas. E críticas que nem são minhas. Ela briga comigo, porque o Cristiano do Zé Neto criticou o que ela disse. Amor, critica o Cristiano. Não vem falar comigo. Eu sou só o portador da notícia. Você precisa entender, Ludmilla, que esse é o papel da imprensa. Eu não tô te criticando. Eu só estou reportando o que o Cristiano falou. Vai brigar com ele, Ludmilla. Briga com gente grande. Você esquece, Ludmilla. Você esquece das coisas que eu fiz por você, sabia? Você esquece que o feat que você fez com o Gustavo Lima foi através de mim. Que eu que liguei pro Gustavo Lima e pedi. Que você gravou com ele. Isso você esquece, né? Isso você esquece. Agora, eu não vou entrar na sua onda de usar palavras de baixo calão, ovo mole, nem sei o que que é isso. Tenta crescer. Tenta evoluir. Tenta ser uma grande artista. E se comportar como uma grande artista. Que isso você não se comporta. Apesar de ser uma das maiores artistas desse país. Você não se comporta. E não sabe lidar com a imprensa. Eu não estou fazendo análise nenhuma. Nem criticando a sua declaração. Eu só publiquei a sua declaração. Entenda isso. Cresça profissionalmente, Ludmilla. Ah, e só pra finalizar. Pode ir, Luciano. É uma tela perto do centro. Só pra finalizar. Eu não dei Roberto Jefferson ou Ludmilla. Porque eu não noticio notícia de política. Quando tem o presidente Jair Bolsonaro ou Lula, é porque tem artista no meio. Ou então a primeira dama. Primeira dama é uma celebridade. João Roberto Jefferson não é o tipo de interesse da minha coluna. É isso que você tem que entendê-lo, Ludmilla. Ai, como é difícil você entender as coisas, né? Eu tentei. Eu tentei muito gostar de você e ser seu amigo. Mas é muito complicado. É muito complicado. Agora eu entendo muita gente. Então, só pra finalizar. Vários assessores de imprensa. Eu recebo muito na minha DM. Gente assim. Léo, por que você dá palco pra ela? Ela só te joga pra baixo. Eu falei. Não, cara. Tem que mostrar que o Numa Nice lá no Sambódromo foi um sucesso. Tem que noticiar. Mas, depois de hoje, você não merece. Não merece. É... Eu sempre falei pra você que você tinha que pagar a banca digital. Você tinha que dar uma graninha pros portais. E é isso que você fez. Você fez muito bem. Fez muito bem. Você tem que aparecer mais nos Instagrams. Que não gostam de você. Não gostam de você. Olha só. Eu tô aqui em Goiânia. Um monte de coisa pra fazer. Tendo que receber mensagem no direct de Lourdes Mila. Falar manso é fácil no direct, né? Eu não sei nem qual é o meu quarto. É... Mas é o seguinte. O que eu queria dizer. Que virou moda falar mal de Léo Dias. Tudo calado da dona Antônia Fontenelle. Agora chega. Eu não vou mais ouvir calado. Isso é um recado pra todos. Pois é, gente. Não mentiu, não. Inclusive o Gossip do Dia postou, né? A Ludmilla falando Léo Dias. Postando na legenda Léo Dias. Postou uma matéria super tendenciosa. Não tinha nada de tendencioso na matéria dele. E postou só a versão da Ludmilla. Não pôs a resposta do Léo Dias. Gente, é... Né? Eu acho que eu não preciso falar nada, né? Léo Dias falou tudo aí. E aí até o Léo Dias comentou no Gossip do Dia, ó. É disso que eu tô falando. Vocês só colocam a versão dela. Por que será que só colocam a versão dela? Né? Então acho que eu não preciso falar pra vocês. É o que eu falei. Quando tá errado, a gente aponta. Mas também, gente, olha... Quando tá certo, a gente tem que falar isso. As páginas compradas, cara... Olha, destróem vidas. Eu sei muito bem disso. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Você já deu seu joinha hoje? Bora dar joinha, time. Eu preciso muito do seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias, fechou? E bora babado número 2 desse vídeo. Que babado envolvendo ele, Felipe Neto. Mas conhecido nesse canal como Fefo. Gente, ontem teve uma festa do John Vlogs. Foi uma mega festa. Tema cassino. Foi uma mega festa. Gente, e o Felipe Neto ficou incomodado, coleguinha. O Bruno foi convidado, né? O Bruno que trabalha com o Felipe. Foi convidado, foi lá. Só que parece que tinha um parente do Bolsonaro lá. Acho que era filho do Bolsonaro. E o Felipe deu o xilique. Porque tinha um parente do Bolsonaro na festa do John Vlogs. Que não é na festa do Felipe. Que não tem nada a ver com o Felipe. Ele deu o xilique. Olha, gente, outro que tá difícil de defender. Vamos ler o que o Felipe postou. Vamos lá. E o Bruno Correia, que foi numa festa de um youtuber bem famoso. Que no caso é o John Vlogs. O carinha finge não ligar pra política. Falando do John Vlogs. Mas pelo visto convidou o filho de Bolsonaro pro seu aniversário. Aí o Bruno e a Carol fizeram isso. Eles fizeram o L lá, né, gente? Mas peraí, cara. A festa do John, ele convida quem ele quiser. E se ele é amigo do filho do Bolsonaro, o que o Felipe Neto tem a ver com isso, gente? Aí o John respondeu o Felipe Neto, ó. Aê, deixa eu curtir minha festa, irmão. Vai viver a sua vida. Independente de política, tenho meus amigos. Nem votar no Brasil, eu voto e botou os emojis de palhaço. Aí a resposta do Felipe Neto. Independente de política, tenho meus amigos. Isso já diz tudo. Vai curtir sua festa com o amiguinho fascista. Sai do Twitter. Gente, o Felipe foi muito criticado. E com razão, né? Eu acho que vocês que estão achando bonito as atitudes do Felipe Neto nessa eleição. Vocês precisam rever os conceitos de vocês. Porque na cabecinha do Felipe não existe democracia. Não existe respeito pelo voto de cada um. E não só isso. O cara chamar um amigo dele pra festa, que é parente do Bolsonaro, o Felipe acha um absurdo e xinga o cara. Gente, a festa é do John Vlogs. Ele convida quem ele quiser. Ele é amigo de quem ele quiser. E Felipe Neto não tem nada a ver com isso. E aí, o que vocês acharam dessa tour? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Tá tendo obra, gente. Olha o barulho. Só joguei. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fui!